Aê, DJ Jeff, vai com calma! Quero ir pro espaço sideral Quero ir pro espaço sideral Pro espaço sideral Pro espaço sideral Novinha do Ricardo, eu te faço uma proposta Isso, isso, a Globo não mostra Novinha do Ricardo, eu te faço uma proposta Para que minha maçã a noite E cê tá na piroca 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 Para que minha maçã a noite Cê tá na piroca 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 Imagina, 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 imag Se inscreva no canal.